FLEXIDES FLEXIDES Quero de novo teu beijo, mas a minha sede fica junto a ti E não me venha com palavras, com frases amarras, qualquer coisa assim Porque você vai dar no mente, ele diz que você sente saudade do gordinho Porque você vai dar no mente, ele diz que você sente saudade de mim Eita, Jardim Fins, esse povo não usa mais compro não Falei, Jardim Fins, Queiroz, Trajeiro Segura o irmão do Queiroz aí Amo você, já dá pra ver que meu olhar distúrbio Meu coração não fala, fica muro, até parece nem me conhecer Só pra te ver, eu andei tanta légua de saudade Andei em busca da tele e da igreja, fazendo tudo pra não te perder Eu vim querer, que toma conta do meu coração Tá sabendo que toda paixão, só achei você E não me venha com palavras, com frases amarras, com frases amarras, com frases amarras, qualquer coisa assim Porque você vai dar no mente, ele diz que você sente saudade de mim Porque você vai dar no mente, ele diz que você sente saudade de mim Arraia novinha Flaque se diz Flaque se diz Flaque se diz Flaque se diz Eu vou te levar Onde canta o sabiá Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mar O vento vindo da colina Nossa cama é a cama Pra fazer amor, menina Eu também sou muito maior Só tenho amor no coração pra não perecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Quando você vem Quando você vem A passarada a cantar Pega peça e nada junto Pega peixe e nada junto E até vadia A natureza é minha casa, a natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Coração de gênero Coração de gênero com nós Segura, olha só que herói Segura, segura Vai Fale que se diz Fale que se diz Olha que eu beijo numa vela, numa claridade Uma seta luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem assombrar Fazer amor Não tem a força pra se levantar Sou animal, menino, bicho Já pintei o sete, já fui barra mais Será normal Viver assim Como animal Irracional Atravado Não tem a culpa De ser assim Menino, bicho Acostumado Fazer amor Com uma vaca maga E não tem a força pra se levantar Sou animal, menino, bicho Já pintei o sete, já fui barra mais Será normal Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim É um bachim do lado O bachim do outro E um bachim no meio Falsinho O melhor do som automotivo É um bachim do outro 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 Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos me chamam pra algum lugar Outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque, sente fé elétrica Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, pedi tudo pra te esquecer Agora o Jorge me bebeu Ninguém faz como você, diz aí assim Eu já tentei, pedi tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, ninguém faz como você Conta a visão, calma sem emoção Passa e o que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Vai você, vai Black CDs Black CDs Uma noite de estrelas Nós saímos pra passear E mostrar das namoradas Com vontade e o desejo Soltos pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de na luz Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Vou lembrar A sua dor para sempre Vou lembrar Do meu sonho mais bonito É te encontrar Você no meu pé Eita, negarã Pra cima da cueca Pra jogar Pro meu sonho de amor Não acabar Foi um dia tão tristonho Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Me diziam o tempo todo Nada se acabou Mesmo assim Você se foi Me deixando aqui tão só Eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar E nosso amor para sempre Vou lembrar Chegou depois Mais bonito te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho de amor Não acabar Na, 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 na Bora vir onde? Na, na, na Chegou agora Na, 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 na Aria Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ei Oh Leque se desce Leque se desce Cê quer forró Sabe quando eu vou te ver Te ver Correr atrás de você Sabe quando eu vou sofrer Correr atrás de você Leque se desce Porque minhas perguntas Sempre tem como resposta Me beija com frieza Me abraça sem empolgação Vou me libertar Fugir de você Se exagerar Vou te dizer Vem devagarinho Que é pra você entender Acabou Agora eu que digo Não chegou a hora Acabou Meu coração já fez as malas Vou embora Canso de esperar Vou dar fora Sabe quando eu vou te ver Nunca mais Correr atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou sofrer Nunca mais Correr atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou te ver Nunca mais Correr atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou te ver Nunca mais Porque minhas perguntas Porque minhas perguntas Sempre tem como resposta Não Me beija com frieza Me abraça sem empolgação Vou me libertar Correr atrás de você Correr atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou sofrer Nunca mais Porque minhas perguntas Sempre tem como resposta Eita Tocada de São José Bora Puxa aí São José Um aí Na boa Sei que aí dentro ainda Morra um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao reto E não é coisa de momento Raiva passageira Quando ia que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça louca, coração na mão Na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa que quiser A porta vai estar sempre aberta Meu olhar vai dar uma festa A hora que você chegar E de uma coisa que me certa Amor A porta vai estar sempre aberta Meu olhar vai dar uma festa Amor A hora que você chegar Obrigado, senhor Naviã Valeu, Luan, meu irmão Meu abraço Abraçou pra maçã Ai, José do Barão do Sul Esse é o cara Se tu, 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 tu A mão roça Vamos pro Luan, meu irmão Valeu, velho Quinta-feira, todo mundo convidado Luan estilizado Ramon Schneider e Magníficos Aqui no papo principal do Parque do Povo Valeu, senhor Vamos tocar outra agora Rocha Eita A Isaia se acaba Black CDs Destruindo a concorrência E não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz Se nunca mais sofrer Por quê? Por quê? A pessoa apaixonada E você é soldado E incapaz de aceitar conselhos Como ajuda Insiste na paixão Errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Aquele dia que você me olhou Mas meu coração despreparado Mas meu coração despreparado Abandonado Carente Jogado Sem amor O que você me dizia 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 Não é possível Não é possível Que eu não me encontre Outra pessoa O que você me dizia 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 Eu Só o coné do alumínio Só o coné do alumínio Viu Vaguinho 1850 Por que você me dizia Errei Errei quando acreditei Totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Insiste na paixão Errada até se arrepender Por que? Por que? Qualquer pessoa apaixonada Fica cega e surda Deu voltar E incapaz de aceitar Conselhos como ajuda Fala, Marcone Insiste na paixão Errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia Que você me olhou Mas meu coração Despreparado Abandonado Abandonado Careco Jogado Sem amor Eu nada pude dizer E você soube fazer E pegou E pegou Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deu Quem tem a paixão Quem tem a paixão recolhida Quem tem a paixão recolhida Quem tá lembrando de alguém Pode cantar Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Boa que seja tua E melhor do que você O que é amor? O freguetê, o freguetê, o freguetê Tá na hora de mudar o litro, hein? Mudar o litro, hein, bebê Pedro Belo Bota pra nós Um empiocazinho Eu já não vou Uma escovazinha Eu não sei como Mas vou ter que dar um jeito De se esquecer Porque As minhas contas Contas dele dividir Pra não brigar comigo Infelizmente você não me escutou Não deu valor ao sentimento Posso ter de calma direitinho Mas, Beto, eu não aguento Que é isso, mano? Às vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Sair de um grande amor não é legal Pra qualquer um que a mãe queira Está perto Estou tudo de essa fala, hein, velho Vai te querer, mas não, Deus Tenta-se se alguém me perguntar Pra dizer que valeu Que o pino é grande, valeu? Valeu O beijo que me deu Eu vai ser tudo, mas Pra mim só não valeu Quando me fez a paz E resolveu brigar Com meu sentimento Valeu Valeu Cada momento que eu pude Te abra, tacar, te fez amor Eu sempre vou levar Guardado tudo Do meu pensamento Valeu O beijo que me deu Eu vai ser tudo, 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 tudo Mas Pra mim só não valeu Quando me fez a paz Resolveu brigar Vai Nunca mais você faz isso Jardim da China Nenhuma carta pra lembrar E nem um anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso Só saber Ah, meu Deus Errou, meu Deus Errou, meu Deus Errou Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Que o pinão grande é o garoto É o quê? Black CDs Black CDs Meu grande amor Diga pra mim aonde está Acabou? Diga que isso acontece Já já se arruma a outra Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão 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 Dessa solidão Dessa ótimo Me lembro bem daquele encontro de hora marcada Eu ansioso com tua chegada A testemunha era o clarão da lua Só o Flávio Zé O seu olhar brilhava tanto que eu até me via Cada palavra que eu te dizia Me troca um beijo carinhoso O que era bom, hoje não passa de uma nostalgia Saiu do rosto a minha alegria Onde eu daquele amor gostoso Não é que ser Deus Nem olhar pra trás pra ver que deixou Sem a menor razão Meu coração tá cheio de amor Ora não me despeça E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer a vida e a vida é você Isso é como esquecer a vida e a vida é você Ai o seu amor ainda mora nesse velho peito Um sentimento que não pôs ver Ainda choro com saudade sua Me lembro bem daquele encontro de hora marcada Eu ansioso com tua chegada A testemunha era o clarão da lua O seu olhar brilhava tanto que eu até me via Cada palavra que eu te dizia Ganhava em troca um beijo carinhoso Ai o que era bom, hoje não passa de uma nostalgia Saiu do rosto a minha alegria Ai o dia daquele amor gostoso Que não vem me ver mais Nem olhar pra trás pra ver que deixou Sem a menor razão Meu coração tá cheio de amor Olha não me despeça E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer a vida e a vida é você Isso é como esquecer a vida e a vida é você Isso é como esquecer a vida e a vida é você Isso é como esquecer a vida e a vida é você Isso é como esquecer a vida Segura aí, segura aí Os braços de uma morena quase morreram Ainda me lembra meu cenário de amor Ei, caminhão Vestiguinho amassado e bateu na tua No copo de cerveja e um avião na parede E uma rede movida na balança No caminhão da corra e o amigo volou Cheiro de amor e o peito inteiro Não é cheiro Com meu sapato pisando sapato nela A tela minha, 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 minha vela cela Ao lado do meu velho Uma voz de caçador E tentação Vai que esse Deus Vai que esse Deus A lua maravilha pela brechinha da terra Fotógrafo no cenário de amor Não é espera Com meu sapato pisando sapato nela Que era minha, minha vela cela Ao lado do meu velho Uma voz de caçador E tentação Minha morena me beijou no meio da beira Vou agora na minha peito da brechinha da terra Fotógrafo no cenário de amor Nos braços de uma morena, quase morro, um belo dia Com pião aceso pra dar roupa escacarada E uma maçada debaixo de um batom Popo de cerveja, uma viola na parede E uma rede do meu amaraçado No cantinho da como rádio, uma meio rolo Cheiro de amor e de perfume pelo ar No anjo dele, o meu sapato pisando sapato dela Aquela minha, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, uma foto de caçador Intentação, minha morena me beijando feita a beira Do meu amaraço, minha beijada bestinha da teira Fotografando meu cenário de amor Numa estrela, meu sapato pisando sapato dela Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, uma foto de caçador Intentação, minha morena me beijando feita a beira Ao lado do meu amaraço, minha beijada bestinha da teira Fotografando meu cenário de amor Para o meu amaraço, minha beijada bestinha da teira A casa que vovô morou, meu pai é doido e passou pra mim A casa que vovô morou, meu pai é doido e passou pra mim Mas para arranjar a vovô, meu pai é doido e passou pra mim Mas para arranjar a vovô, meu pai é doido e passou pra mim Meu coração Eu troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Então eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta Alcim, improvisa, vai Viva Flamir Zé Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sobra até de esquecer, mas eu não vou Eu não vou mais Quem quer ouvir da matéria, mata pra tudo Ativação É, fora, ativação Amor, vou te deixar Alguém tem voz Alguém tem voz Black CDs Black CDs Eu não vou chorar Vai doer em mim Sempre que lembrar Que todos os momentos que eu tive com você Ficaram pra sempre dentro do Bola do Martim Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Vamos lá, fica chorando por você Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sobra até de esquecer, mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Eu só me fiz sofrer Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sobra até de esquecer, mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sobra até de esquecer, mas eu não vou Eu não vou mais chorar Eu só me fiz sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sobra até de esquecer, mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Amor, vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Você se sente bem me fazendo sofrer Se não, você não me faria mais chorar Se não, você não me faria mais chorar Me escuta qualquer raiva que tiver em mim Muito tempo que eu estou sofrer assim Pelo jeito você nunca vai mudar Então a gente fica longe sem se ver Não é que eu queira deixar nada pra depois Nada que a coisa Que a saudade te perturbe Pra saber Que eu realmente sou para você É melhor dar um tempo pra nós dois E te entender Que o lance É não descer, comparecer, animador e receber Vamos separar, cada um para o seu lado Sem se ver Você vai ver Que o tempo É construído a nossa história Tudo que tem na memória Para de algumas poderadas É que se desce Será por pouco tempo Meu amor Pra quem possa refletir E saber Quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Por amor Pra quem possa refletir E saber Quem eu sou Nem me fazer mais chorar Nem sofrer Por amor Acredite Vai ser bem Melhor assim Tente entender Que o lance É não descer, desaparecer, pra ninguém poder perceber Estamos separados, cada um para o seu lado Sem se ver Você vai ver Que o tempo Que o tempo É construído a nossa história Quem eu sou Quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Por amor Acredite Lembro de nós dois Lembro de nós dois É um dia mais difícil sem você Outra vez Outra vez Você vai voltar pra mim É um dia mais difícil sem você É um dia mais difícil sem você Eu já pensei Pedi tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Ninguém faz como você Costalhozão E pra cama sem emoção E o passinho que vem da voz Só me faz lembrar de nós dois Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É um dia mais difícil sem você Outra vez Os amigos me chamam pra algum lugar Outra vez Eu não sei direito O que eu vou falar Eita, pedo, pés Quero ir por dia Por dentro Me inventaram na paixão Qualquer coisa que me arranca Só dor e não Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra me esquecer Eu até encontrei prazer A ninguém mais gostoso como você Ei, ei, ei Voltar do chão E pra cama sem emoção E o passinho que vem da voz Só me faz lembrar de nós dois Só me faz lembrar de nós dois Black CDs Black CDs E que abre na batera E que abre na batera E que abre na batera Pensa em mim Black CDs Black CDs Então liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Liga pra mim Liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Liga pra mim É, avião Eu não consigo esquecer de você Black CDs Me sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor Escrever canas eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Esse tozinho acaba comigo Se quem ama não volta Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Se no mundo lhe fez pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Black Sinês Vamos sair Algum lugar Quem sabe até dançar Na beira-mar A lua linda vai clarear Tomar o churro e alagar O que tem que ser, será Não sei fingir Se meu olhar só falta falar Você não sai do meu pensamento Esperei tanto por esse momento O coração é paciente e lento Olha que se que se cansou Nossa O coração é paciente e lento O coração é paciente e lento O coração é paciente e lento Oh não Beija, beija com as mãos Suando sem saber se vai dizer Meu coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te... Vai, rodou! Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Pesquisa o Zayda Peça de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer E por quem só quer me fazer chorar Olha que é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Sem jeito até pra conversar Ritatatacai Dói demais Só quem é mais absente O que se passa em nossa mente A hora de deixar pra trás E nunca mais Amar o seu carinho Ah, Felipe! E nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Se vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar Amor Ateres água com a gente Não sei Se com você É diferente Amor Ateres água com a gente Não sei Não sei Se com você Ai, você Coração Quando o claro do sal vai desbotando Tudo em trás da montanha lá dá certo Abra a porta e sinta o cheiro da terra No terreiro, no pinto, a canta ao galo Bota a senhora no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café, esse nem é amor não Amor e muita fé, eu vou levando pra caramba Olha que eu sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher O forró, vaquejada e mulher Olha que eu sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Olha que eu sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de verão no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina Eu sinto que tem seu coração É o forró e as festas de São João Diretamente da pedra branca Meu amigo Falcinho Puxa o forró Vai, vossinho, vai Vai, vossinho, vai Fala da Penandes, vamos passar os cavalos Eita menino, a dança aqui não tem igual não Bora doquinha agora, agora Falecides Falecides Tô bebendo, tô pagando, quero uma menina agora Essa caridade nem passou, não quero demorar É uma menina quente, a cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaqueja Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Passa essa caridade, a sua não quero demorar Vou passar a cerveja gelada, meu cavalo já chegou Vou correr na vaquejada, quero uma boné bonita Saba nessa forronda, pode se atracar Pra eu não pica só, a sua meia depressa Tô morrendo de vontade, paga essa cachaça Me passa essa caridade Ei, caçom, eu tô morrendo, eita menino Ei, caçom, eu me passa essa caridade Ei, caçom, o negócio é bom, hein, meu galerinho? Ei, caçom, eu me passa essa caridade Ei, 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 caçom, eita menino Ei, caçom, eu me passa essa caridade Ei, caçom, tô morrendo de vontade Bora, 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 bora Ai, eu tô bebendo Quero uma bebida agora Passa essa caridade E nação, não quero demorar Pega uma bebida quente Ou a cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaquejada Tô corteira, tô pagando Quero uma bebida agora E nação, não quero demorar Pega uma bebida quente Ou a cerveja gelada Cavalo já chegou Correr na vaquejada Quero uma boneca bonita Sai pra dançar forró Pra não deixar pra cá Vai, eu não fica só É só venha depressa Tô morrendo de vontade Pega uma cachaça Me passa essa caridade Ei, caçom, eu tô... Ei, caçom, eu me passa essa caridade Ei, caçom, tô morrendo de vontade Ei, caçom, me passa essa caridade Ei, 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 caçom Ai, ai, ei, caçom, eu me passa essa caridade Ei, caçom, eu tô morrendo de vontade Ei, caçom, eu me passa essa caridade E aí, caçom, eu tô morrendo de vontade Eu vou te levar Onde canta o sábio Onde a lua nos espia O olhar de menina O cheiro do mar O vento vindo da colina Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina No sertão Só tem vapor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa E deve viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe e nada junto E até vadia Quando for de noite Nós acende o nosso amor Pois fogueira não tem trigo Eu sou seu cobertor Só o caboclo do sertão Só tem vapor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa E deve viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa E deve viver E ter tudo pra eu e você A natureza é minha casa Leque se diz Leque se diz Ninguém imagina a saudade Que sinto agora Deixei a mulher que eu amo Esperando por mim Na estrada Nessa solidão Minha companheira No volante Pensando nela Eu canto assim Vai caminha Vai roderando Não pode pra nada Velocidade Não tem mais parada Posso no rádio A mesma canção Nos braços Da mulher que ama É só melodia Minha partida A gente ouvia Ficou gravada Em meu coração Eu sei que era espera Sorrindo a minha chegada Eu toco a buzina E piso no acelerador Anuncio que estou chegando Ela vibra a janela Os meus olhos Já estou mirando De tanto amor Falasse Me vem Vai caminha Não pode pra nada A velocidade Não tem mais parada Osso do rádio A mesma canção Os braços Da mulher que ama São melodia Que era a partida A gente ouvia Os 12 de dançaram Vai você vai Porra o menor Vai 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 FLEC-C-DES FLEC-C-DES Está buscando esse acessão Salve 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 o padre José Amo você Já dá pra ver Que meu olhar diz tudo Meu coração não fala Fico é mudo Até parece Nem te conhecer Só pra te ver Eu ando em tanta Légua de saudade Impulsa da felicidade Eu fiz de tudo Pra não te perder Eu venho querer Que toma conta Do meu coração Já tá sabendo Que toda paixão E eu sinto Só lá em você Sabe aqui Quando eu te vejo O povo do desejo Quer me consumir Quero de novo O teu beijo Mas a minha sede Fica junto a mim Não me venha Com palavras Com frases amadas Qualquer coisa assim O que seu olhar não mente Ele diz que você sente Saudade de mim O que seu olhar não mente Ele diz que você sente Saudade de mim Amo você Já dá pra ver Que meu olhar não estudo Meu coração não fala Fico é mudo Até parece Nem te conhecer Só pra te ver Eu amei Tanta légua de saudade Eu vivo em busca De felicidade Manu É em moral Que meu querer Me toma conta Do meu coração Já tá sabendo Que toda paixão Só acho em você Pra carrega Sabe aqui Quando eu te vejo O povo do desejo Você quer me consumir Quero de novo Teu beijo Mas a minha sede Fica junto a ti Não me venha Com palavras Com frases amadas Qualquer coisa assim O que seu olhar não mente Ele diz que você sente Saudade de mim O que seu olhar não mente Ele diz que você sente Saudade de mim Maravilhão Tá enganada Black CDs O seu amor Pra mim foi nada Você pode Você pode Por seu prazer Quem foi que disse Que ainda morro De amores por você Que saiu a noite Pelas ruas pra te ver São comentários Que eu ouço por aí Pra ser sincero Você passou por mim Se quer dois Aê, bora Se alguém me fala De você Tô nem aí Você foi Apenas mais um cara Que vencei Na cama Só mais um que eu usei Então não volte O banco, amor Você não quer Você foi Apenas mais um gosto Que provei Que me satisfaz E depois deixei Se a gente tinha Alguma chance Nem sequer Dotei Tá enganada Você é página virada O seu amor Pra mim foi nada Eu só brinquei Com seu prazer Tá enganado Você pra mim já é passado Já é assunto encerrado Só fiquei chamada por Tá enganada Você é página virada O seu amor Pra mim foi nada Eu só brinquei Com seu prazer Tá enganado Você pra mim já é passado Já é assunto encerrado Só fiquei chamada Você É Amém